Eu sou Chagas Lopes e nós estamos aqui na comunidade rural e familiar de Santa Cruz, Santa Quitéria, Ceará. O interessante é que esta comunidade de Santa Cruz, ela está encravada dentro de dois municípios. Aqui é Santa Quitéria, onde nós estamos. Ali, depois daquele cercadinho, ali tem um riacho e dali para frente é Cariré. Olha como é uma comunidade muito maravilhosa, solzão quente aqui e a gente mostrando para os senhores esta realidade. O Ceará tem dessas coisas boas. E no interiorzão do Nordeste, olha aqui, muitas residências em Santa Cruz. Tem uma capelinha ali, eu não sei que santo é aquele ali. Vamos já já sondar aqui os moradores de Santa Cruz. Porque é onde a gente chega, a gente é bem recebido, é muito bem acolhido. O céu está azul, cor do céu sem nuvens. Eita, solzão quente. É uma maravilha morar no sertão porque a gente tem espaços livres para a gente viver. Maravilha. Vamos nos aproximar aqui desta residência aqui então. Para a gente sondar aqui dos moradores. O nome, o nome aqui dessa capela, aqui de Santa Cruz. Bom dia, cidadão. Bom dia. Maravilha, estou tendo o prazer aqui de conhecer agora mesmo Santa Cruz. Santa Cruz, eu não imaginava que Santa Cruz fosse já no território também de Santa Quitéria. Como é que é a morada aqui de vocês? É boa, meu amigo? Boa, boa demais. Como é seu nome? É o Francisco de Arsimo, é o Chico Pedro da Santa Cruz. Ah, o Chico Pedro. Às vezes o apelido identifica mais do que o nome. É o que resolve o livro. Chico Pedro, meu amigo. E aquela capelinha ali, em homenagem a que santo? Aqui é um salão comunitário, mas hoje já faz parte da igreja mesmo de Guraíra. Quem é o santo padroeiro dessa capelinha? Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Tá bom, meu amigo. Tá bom. Meio de vida de vocês aqui é bom? Dá para viver com dignidade aqui? Não, é bom. Tem inverno, a gente tem tudo. Tem inverno, hein? Você tem mais ligação com Carireu ou com Santa Quitéria? Rapaz. Opa, bom dia. É muito mais para Guraíra mesmo do que Carireu, um pouquinho. Mas Santa Quitéria é muito longe, a gente é um pouco desolada. A cidade mais perto, o centro comercial da cidade mais perto é Guraíra. Guraíra mesmo, é. Guraíra. Quantos quilômetros daqui? Dezoito. Acho que é dezoito quilômetros. Uns três léguas, né? É. E a senhora é a dona da casa aqui? A matriarca da casa? Como é seu nome? Selma. Selma, dona Selma. Tá bom. Muito prazer aqui. Sua família aqui é uma maravilha. Para a gente morar no sertão, a gente tem muito calor humano e é muito bom a gente viver no sertão. Eu que tenho raízes do sertão e não abandono isso aqui nunca. Tanto é que eu peguei esse vício, viu, meu amigo? De estar rodando à toa pelo sertão. Verdade, eu disse que eu assisto. Rodando à toa. Onde quer que eu veja uma coisa interessante, eu paro para filmar. E eu estou achando interessante aqui a Santa Cruz. Tá bom? Aqui é bom demais. Pois um abraço para vocês, muitas felicidades aqui para a família. Família de vocês, qual é? É Souza. Souza de Souza. É Souza. É Souza também. Souza misturado com o quê? Eu sou Mendes. Souza Mendes. Tá bom, tá bom. Pois um abraço, um abraço. Muito bom dia. Como é que é? Você anda de quê? Eu ando de moto. A moto foi comparada ali, viu? Ali tem o patriarca antigo, Pedro Pinto de Souza, aquela casinha lá. Ah, o Pedro Pinto. Qual é a casa? Qual é? A casinha lá. É o patriarca. Ah, essa daqui que é a residência do Pedro Pinto, né? Ele está morando ainda aí? Vamos ver se a gente consegue conversar com o seu Pedro Pinto, que é um dos moradores mais antigos, aqui da Santa Cruz. E dá a banha para um campo de futebol aqui, um futebol. Tem um campinho aqui mais pequenininho, muito restrito. Olha aí as residências aqui de Santa Cruz. Um amor de localidade. Vamos nos aproximar. Vamos ver se a gente consegue fazer uma abordagem ao seu Pedro Pinto, que é um dos moradores mais antigos, é um senhor de idade e que tem experiências bem vividas aqui em Santa Cruz. Olha aqui o curral. Olha aí. Olha aí, olha aqui a casinha aqui do seu Pedro Pinto. Olha aí, se é possível a gente conversar com o seu Pedro Pinto. Tá bom, faça aí a gentileza, meu amigo. Tá bom? Olha aqui o curral, como é maravilhoso. Sertão de Santa Quitéria. Santa Quitéria. O sertão que tem mais, a cidade que tem mais extensão de terra em todo o estado do Ceará. É o maior município em matéria de extensão, de território. Maravilha essa localidade. Deixa eu ver se a gente consegue conversar com o seu Pedro Pinto. Bem ali atrás, olha, um alto, um carrasco. Conseguiu falar com o seu Pedro Pinto? Oh, maravilha! Seu Pedro Pinto, meu amigo. Muito bom dia, meu querido. Bom dia. Estou tendo o prazer de conhecer aqui Santa Cruz agora, seu Pedro. Pois é, rapaz. O senhor tem muita vivência aqui nessa localidade? 90 anos. 90 anos, né? É. Eita, rapaz, tem história, não tem, seu Pedro? Tem. Ainda está lúcido, né? Não, agora estou doentado. Não, lúcido você está. Só tem uma doencinha aqui, doença é própria, faz parte da vida. Eu já estou com 62 também, já está aparecendo as doenças, viu? Ninguém consegue se livrar delas. Pois é, rapaz. Seu Pedro, e você gostam muito de ir à cidade? Gostava. Todos os meus iam na Santa Quitéria, agora nunca mais fui. Sei, sei. Daqui da Santa Cruz até Santa Quitéria são quantos quilômetros? Rapaz, é tão longe, não sei. Vixe, margem. Ô, cidade grande, né, rapaz? Não, eu não posso mais lidar. Tem muito sertão, né? Tem. Uma cidade muito provinciana, Santa Quitéria. Pois é, rapaz. Você morando com família? Tem filhos aqui morando com o senhor, seu Pedro? Aqui, nessa casa aqui, criou-se 15 pessoas. Hoje eu estou sozinho. Sozinho, né? Ainda bem que tem a... A vizinhança que é... Que dá uma força para o senhor que está vivendo, né? Dorme cedo, dorme cedo. É, gosto de me deitar cedo. Nem que curte dormir, mas sempre me deitar cedo. O senhor falou certo e com muita sabedoria. Mesmo que curte a dormir. Às vezes a gente vai para a rede, né? Oito, nove horas da noite e vai conseguir dormir lá para uma da madrugada. Ah, é isso aí. O momento está fora de qualquer... O senhor é muito manso, assim, de muita sabedoria. O senhor tem experiências muito bem vividas aqui em Santa Cruz. Graças a Deus, tem. É. Tá bom. Pai de quantos filhos, hein, seu amigo? Treze. Treze. Todos espalhados. Tem filhos meus para o Rio de Janeiro. Paraíba, para a Serra do Norte. Macaraújo, Cato. Tem gente aqui. Nenhum deles quis ficar aqui em Santa Cruz? Não, aqui tem 5 mulheres que estão perto de mim. Ah, tem aqui, tem. Bacilhão e uma mulher. Ah, tá certo, tá bom. Essa casa tem aí. Tá bom, tá bom. Ali é filho. Ali é filho, né? A minha casa não, eu sou filho dele. Ah, o senhor é filho também dele? Eu sou. Tá bom. Outra casa vem aqui, outro filho vem ali, outro filho também, tudo é filho. Você nasceu nessa casa aqui? Foi. Não, não, foi outra casinha pequena. Outra casinha pequena. No começo da vida. Tá bom. Mas até a outra segunda parte, mas nunca foi aqui. Seu Pedro, eu tenho uma frase que eu acho muito interessante. Estou notando que essa frase se encaixa com o senhor. Sim. Os bons exemplos dos pais são as melhores lições e a melhor herança para os filhos. Rapaz, eu tenho neto meu com o padre. Tem, olha, olha aí, olha aí. Tenho neto meu se formando, adotou. Olha que maravilha, rapaz. Sua família está se notabilizando mais a cada dia. Essa é minha filha que mora ali, a mãe do padre. O seu tronco velho, onde é? Santa Cruz mesmo, nascia aqui. Nasceu aqui. O papai já morava aqui e eu nasci aqui. Eram outras casas por aí. Já tem geração da sua família se tornando médico. Tem. Já tem geração da sua família que tem se tornado padre. É, é, sim. Isso é muito bom, isso é muito bom. O senhor deve ter uma paz de consciência, assim, muito grande, né? Graças a Deus, tem. Só tem as preocupações de passar o dia só por aqui. Quando os filhos estão no trabalho dele, nas viagens dele. Eu sempre fico só, mas me preocupa. Tá bom, foi um prazer, seu Pedro, tá bom? Muitas bênçãos, muitas felicidades. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado. Tá bom. Você é da Santa Cruz. Eu sou sobralense da gema, meu. Ah, claro. Eu faço esses vídeos no sertão para mostrar o sertão. Você já sabe quem é o padre Samuel, né? É, é o padre da família, é o padre Samuel, é? É, é o padre Samuel. O neto, o pai é o quê? Ele é lá do padre de Ária, na paróquia dele. Ah, é lá da terra do padre Lucas Moreira. É. Mas os pais dele são ali, né? Rapaz, eu tenho impressão que eu conheço o padre Samuel. Acho que ele esteve na igreja do abrigo, lá em Sobral, na Nossa Senhora das Graças, viu? Não, ele já tem sempre... Passou, eu vou... Tá bom, pois, muito obrigado, muito obrigado, seu filho. Ali é o pai dele, ali. O pai do padre Samuel. Ah, tá bom, tá bom. É isso. Pois, tá bom, meu gente. Muito obrigado, viu? Vamos encerrar aqui o nosso trabalho. Mostrando aqui a Santa Cruz. Aqui em Santa Quitéria, Ceará. Oh, maravilha. A gente cruza a pessoa de bem. Quando a gente cruza o caminho de um homem de valor, a gente ganha um dia. Eu sentia muita firmeza por parte do seu Pedro. Tá bom, tá bom. Mostra aqui, cara. As coisas do lugar. As maravilhas do lugar. Aqui esplendoroso, de muito sol, muita luminosidade. E a gente contando com o apoio, com a receptividade de toda essa gente. Olha a gente trabalhando, produzindo. Maravilha, maravilha. Santa Cruz se desenvolvendo. Imóveis. É uma comunidade rurícula. E o povo gosta dessa atividade agropastoril. Gosta do sertão, produção de criar, plantar. Bom dia, meu amigo. Muito bom dia, muito bom dia. Você é daqui mesmo da região? Sou de Tapuio. Eita, Tapuio Cariré. Tapuio Cariré. Distrito movimentado, viu? Bem desenvolvido. Pois é isso. Agradecer a toda essa gente aqui de Santa Cruz. E levar como lembrança essas imagens maravilhosas. Esse povo acolhedor aqui de Santa Critéria, Ceará.